O caramba, bateu no... Quase, foi. Olha que ele tá na mulete ainda. Ó, tá lá, tá lá. Tá pegando na... Oh, nuquei ele, nuquei ele, nuquei, nuquei com a... com a granada. Opa, tiro aqui, hein. Vai finalizar ele lá, como é que é? Ele caiu? Ele caiu, nuquei ele com a granada. Então deixa, deixa, deixa. Vamos lá. Tem um negativo aqui, ó. Dá pra gente aproveitar. Não vai correndo reto, né? Vai fazendo um zigue-zague. Olha o cara aí na sua frente, na sua frente. Tô vendo, tô vendo. Vou tentar pegar ele, tá? Sim. Ele já me viu, eu acho. Ele já me viu, eu acho. Ele já me viu. Nossa, aqui. Headshot. Boa! Boa, boa! Boa. Oi, outro lá na frente, outro lá na frente. Tô vendo. Vai lá, vai lá, vai lá que ele vai vir aqui Vai pela lateral Vai pelo negativo Tá vindo aqui, tá vindo aqui, esse é teu Pega aí, coisa linda Vem pra trás da árvore, pra ver se vai ficar ali Ali, no 210, cuidado aí Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Deixa eu ver se eu acerto o vagabundo aqui É outro, tem dois, cara Matei, matei um É o outro, é do outro, é dois contra um O outro cara é de outro time Cuidado aí Oi Vamos ter que avançar, hein Ó E aí, avançar os dois, um pela direita Foi pela esquerda ou foi pela direita Certo, vamos Isso, isso Spray, hein Opa, vi, eu vi Ali, ó, tá deitado Ah, caralho Nossa primeira, velho Nossa primeira Caramba, velho Vai